Seu nome? Silvana. Qual foi o milagre, Silvana, que aconteceu por meio da fé? Pastor, eu tive muitas dores, dores assim, de eu chegar no hospital e ter que ficar de cadeira de roda. Fiz vários exames, eles não descobriam o que que era. Aí, em nenhum exame específico, no ultrassom, eles descobriam que eu tinha um cisto hemorrágico. Ele escapava sangue, porque a minha barriga estava maior que o meu ovário, então eu sentia muitas dores por conta disso. Você andava na cadeira de rodas, não conseguia caminhar por conta dessas dores? Eu cheguei no hospital, eles falaram, fica na cadeira de roda, porque você não vai poder ficar andando por aí, porque é sério o problema. E nisso eu fiz os exames, e isso, o cisto, na verdade, muitas mulheres têm, geralmente é só controlado com medicação. Só controlado, controlado, não tem assim uma cura, só cirurgia. E eu não aceitei, pastor, aquela situação, porque eu servia a um Deus, e eu sei que Deus pode curar qualquer tipo de doença. Então, eu na corrente, aqui na igreja, eu usei a minha fé, a minha dor sumiu, aí eu falei, não, vou fazer o exame. Aí eu fiz os exames, e no outro exame não deu nada. O médico achou até que fosse de rotina. Usando a sua fé, você venceu esse problema? Usando a minha fé, pastor, eu não aceitei, eu venci, eu fui curada, e quando eu fui fazer o exame, o médico falou assim, não, não é nada, não, não é de rotina, né? Não deixou nem eu falar. E fez o exame lá, e estava tudo certinho. Aqui estão os exames que provam o antes e o depois. Isso, pastor, aqui tem um que fala que eu tenho o cisto hemorrágico, e no outro que diz que eu não tenho nada. Sumiu? Sumiu, desapareceu. Graças ao poder da sua fé? Graças ao poder da minha fé. Deus abençoe. Deus abençoe.